Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, olha só. Chocolate Island 2, continuando então com a nossa série de mostrar pra vocês aí as fases que tem chave. Aliás, essa é a única aqui que tem chave, né? A outra tem uma saída secreta, a outra fase que eu quero mostrar pra vocês. Só que não se trata necessariamente de uma chave, tá? Então aqui a gente vai ter que entrar lá no cano antes de 250 segundos. Entrou antes, beleza, tá tudo ok. Então ela vai direcionar a gente aqui pros Chucks, né? Pros Charging Chucks. E aqui a gente já vai ter a chave. Lembrando então, antes de 250 segundos que vocês tem que entrar no segundo cano, tá? Para que possa aparecer esse cenário que tem a chave, tá? Beleza. Então tá aqui. Ali vai dar acesso a Chocolate Secret, que é uma fase secreta aqui deste mundo. Mas como lá não tem chave, a gente vai passar novamente aqui então para abrir o caminho. Agora vocês vão passar de maneira normal, tá? Que ele vai abrir o caminho ali para o Chocolate Island 3. Vamos lá então. Beleza. Desbloqueamos aqui então. Caminho normal aqui, a Chocolate Island 3. E aqui pessoal, a gente tem outro segredinho. Embora não seja uma chave. Tá? Não, assim, um segredo, assim, muito, muito segredo. Vamos dizer assim. Mas, se você não prestar atenção, você pode passar batido e pode acabar tendo um pouco de dificuldade, né? E olha só que a gente tem uma tartaruga azul aqui. Vamos aproveitar para sair voando, né? Deixa eu pegar a pena. Pega ou não? Vou pegar a pena aqui. Outra coisa que vocês podem fazer aqui para prolongar o tempo de voo dele é cuspir a casca e engolir de novo. Tá? Vocês podem prolongar o tempo de voo dele ali. Aliás, vamos fazer isso aqui de novo, né? Só que para cuspir e ela não sair deslizando, vocês usam o direcional para baixo e... Ó, abaixa e cospe. Depois engole de novo. Porque senão ele sai acelerado e vocês não conseguem pegar de novo, né? No caso. Aqui, viu? Quando ele... Ah, se bem que a gente tem outro aqui também, né? Ó, quando começou a engolir, ó. Vamos lá, então. Vamos pegar. Então aqui seria o final, né? Que ele faz um looping lá no mundo e não vai para frente. Daí aqui a gente tem que ir lá para o outro. Se bem que tem uma seta indicando ali, não é... Olha, não é segredo nenhum que tem uma seta indicando ali, né? Mas só para mostrar para vocês, então. Então, deste mundo aqui, o Chocolate Island, só tem uma chave e esse segredinho aqui. O resto, tudo você espaçar normal. Né? Que ele vai seguir em frente. Beleza? Então, por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. E beijo do negro. E beijo do negro.